Olá, boa tarde Marise, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil, está no ar o Sempre Bela, né? Boa tarde Silvia, boa tarde pra você que sempre acompanha o nosso programa. Hoje está recheado de novidades pra você ficar mais gata ainda, não é? Menina, o Sempre Bela de hoje está imperdível, por isso que você tem que ficar ligadinho com a gente aqui até o final do programa, sabe por quê? Nós vamos ter dicas de tratamentos para acne, tem também dicas de consultoria de moda com relação a cor, tom de pele, tem o alô Silvio e tem muita coisa, viu Marise? Você não está entendendo o que a gente vai mostrar agora pra vocês? Já ouviu falar em peeling de café? Eu não. Não é nada caseiro não, tá gente? É produto, coisa chique. Que vem da Europa, é um negócio bem bonito. Ah, eu quero ver. E tem muito mais, a gente vai mostrar uma máscara de ouro também pra você. Enfim, a gente vai dar todas as dicas pra você ficar com a pele maravilhosa. Aliás, eu já vou começar. Dezembro, né menina? Pois é, a gente já passa. Natal chegando. Me disseram que grávida pode passar. Pode passar? Então, já é uma convidada? Vamos chamar agora a Fátima Vieira, esteticista. Pode entrar com tudo. Seja bem-vinda. Bem-vinda, meu amor. Bem-vinda, você se tem que ir lá. É baiana retalha. Baiana. Vamos trazer novidade. Eu venho aqui, venho aqui rapidinho. Vamos conversar um minutinho, rapidinho? Me conta. Eu tô vendo a pele dela, né minha gente? A pele dela. A pele bonita, brilhante. Qual o segredo pra nós, tá? Qual que é o segredo? Todo cuidado da Bahia e todo cuidado do café, do ouro. Certo. De tudo, né? Que a gente vai falar. Nós vamos falar hoje. Olha. Tudo que é novidade. Café na Europa é assim o sucesso. É mesmo. É tudo de bom. Todo mundo quer. Quando você toma café, o que faz? Estimula. Imagina na pele. Nossa, dá um monte. Cheio de dar um monte. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos lá pro nosso cantinho. Eu vou acompanhar daqui. Já é boas. Olá. Vem, vem, vem. Você tem umas dúvidas? Vem, meu amor. Vem. A gente tá aqui com a sua modelo maravilhosa. Você já tem uma pele linda, né? É infecável. Então. A gente tem que demonstrar. Então, ok. É a Jéssica. Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu nunca tinha ouvido falar. Meu café. Tem um peeling de café. Eu sei que o café é muito bom pra inúmeras coisas. Tá. Mas agora, peeling de café, ô minha gente. Gente, peeling de café é tudo que tem de bom. Tudo que tem novidade. Você imagina o café quando ele estimula de dentro pra fora. Imagina a pele. Na pele a reação. A reação. Além de cuidar de marca de acne, aquelas marquinhas sutis de mancha, né? Que vem do sol. Do sol. E além de mais, gente, o café, esse café que eu trouxe, é uma novidade maravilhosa porque tem café cereja. Como assim? O cereja, o que ele faz? Ele faz efeito lift. Faz aquela massa muscular, preenchimento um pouquinho nas marquinhas sutis. Você tá de brincadeira. Verdade, verdade. Então, agora a gente vai pra máscara. E vou dizer pra vocês, você pode fazer no verão inteiro. Foi pro sol. Posso ir pro sol? Pode. Fez o sol. Nós já pegamos a pele dela, esfoliamos. Tá. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma máscara maravilhosa pra deixar a pele mais, muito, 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 muito rica. Vamos fazer assim. Vamos começar. Já fazer a aplicação e a gente vai conversando, vai fofocando, você vai trocar uma ideia. Olha, e tem uma ideia muito boa. Qual? Que o café é um café, esse café que a gente tá trazendo, que é o café cereja, que é novidade na Europa e tudo. O bom disso tudo, que pode fazer até em grávida. Então, você viu o que eu falei na abertura? Que me disseram, que quando eu disse me disseram, foi ela que me falou, foi a Bátima que me falou. Olha, grávida também pode, porque tem alguns produtos que a gente realmente não pode usar. Mas o café pode. Isso é muito legal. O café, ó, ele é estimulante, ele clareia, ilumina a pele. Eu achei que era só uma questão de estimular mesmo, tirar mancha, mas vai muito além. Não, hidrata também. Hidrata ainda por cima. Ó, acordou. É tipo um 10 em 1, né? 10 em 1. Acordou. Ai, hoje eu tô com a cara, aquele dia de TPM, grave, enjoada e tal, 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 tal. Olheira. Sim. Que é que eu tô cuidando da olheira. Aquela manchinha bem sutil. Faz efeito lift, tá? E olha, a coisa mais importante que eu vou dizer pra vocês, fez a máscara de café ou esfoliou? Sim. Protetor solar. Sempre, né? Porque se você não fez... Protetor solar é imprescindível. Porque o café, o que ele faz? Ele faz a remoção de células mortas. Claro. É, assim, só pra refrescar a memória de vocês, que teve um dia que a gente fez, acabou tingindo a sobrancelha com o café. A gente fez uma outra coisa, não era pra você hidratar, fazer em casa, enfim. Pode até fazer nos lábios, viu, gente? Até se você quiser pesquisar e saber como que é, a gente mostrou uma outra coisa que dá um efeito bacana. Você acredita que tinge a sobrancelha? Eu acredito. Porque o café eu posso usar no corpo, para celulite. Ah, o café é assim. Gente, não é só no rosto. A gente tá falando de um peeling aqui, facial, mas se você quiser usar esse mesmo produto no corpo inteiro, fica maravilhoso. Vamos fazer o seguinte. Eu vi que você espalhou, espalhou, espalhou. Tá quase secando. Estimulei, estimulei também. Estimulou. Você segura aqui. Vocês viram que o efeito, quem vai sentir é você aí em casa. E vai ver como que a pele fica e tal. Vai no pescoço, hein, gente? Todos esses benefícios que a gente falou, certamente, vão acontecer. Então, testa aí e mostra pra gente, tá bom? E agradecer muito a participação da Jéssica. Eu vou segurar um pouquinho, porque lembra que eu prometi que a gente vai falar sobre a máscara de ouro, que também, ó, e tem zilhões de benefícios, né? Isso é maravilhoso. Você tá com sua pele de ouro, né? Isso, isso. Então, segura um pouquinho aqui. Segura um pouquinho aqui, Fátima, porque agora a gente vai com aquele quadro maravilhoso que eu amo de paixão, tá com aquela dúvida. Fica tranquilo, porque o Alô Silvio tá no ar. Como a Marisa acabou de dizer, chegou um momento muito especial. Aquele momento que eu vou dar aquela consultoria que você sempre sonhou em ter aqui no Alô Silvio. E tem muitas perguntas, eu quero ver quem é a primeira. Olá, Silvio. Ô, Silvio, me ajude aqui. Gostaria de pintar meu cabelo, mas não sei o tom que combinaria para a minha pele. Você pode me ajudar? Olha como eu tenho muito cabelo branco. Agradeço. Um abraço para todos. Amiga, claro que eu ajudo. Olha só, pelo que eu percebi aqui no vídeo, é claro que eu não tô fazendo uma avaliação pessoal, assim, sentado olhando pra você na minha cadeira, mas eu vou dar uma dica pra você. De preferência, feche um pouquinho o seu tom, por dois motivos. Evitar que a sua cor fique muito próxima ao seu tom de pele, então você vai dar uma energia a mais na sua cor do cabelo, fica bem bacana. Outra dica é colocar sempre um pouquinho mais escuro pra cobertura dos brancos. Um exemplo, o 6 com 6.31, 6.13, vai cobrir o branco e vai dar um brilho bem bacana pra você e o fundo mais escuro também dá aquela vibração, aquela energia bacana, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Tô muito chateada, meu cabelo tá horroroso. Queria umas dicas suas pra um cabelo ondulado, muito volumoso, grosso e rebelde. Não fica chateada, menina, tem jeito pra tudo. Bom, ele é ondulado e grosso. Com relação à grossura do fio, não dá pra gente mexer, tá bom? Com relação ao ondulado, você tem que fazer uma texturização, uma defrisagem na sua raiz pra soltar, não alisar totalmente, tá bom? Você vai soltar, facilita pro seu dia a dia também. Agora, um bom living, um bom hidratante, um óleo de coco, um óleo de argã, um óleo de ojom, tudo isso vai deixar o cabelo mais macio, as cutículas fechadas e com certeza elimina o seu volume também, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Silvio, meu nome é Noelia, sou daqui da Zona Norte, né? Eu queria saber o que era bom pra quebra de cabelo. Meu cabelo está quebrando bastante, bastante, bastante mesmo. Eu faço hidratação, tô passando óleo de coco, mas mesmo assim ele continua com bastante quebra. Eu queria saber se você tem uma dica boa pra que ele possa parar de quebrar. Obrigado, amo seu programa. Tenho sim, Noelia, obrigado pela participação. Amiga, olha, seu cabelo tá quebrando. Então, quando o cabelo está quebrando, é falta de proteína. Mas olha só, eu tenho também uma modelo que eu preparei aqui, que é a Rita. Rita, bem-vinda, viu? Obrigado pela participação aqui no Sempre Bela. Olha só, Noelia, o cabelo ele quebra por falta de proteína. Pode ser falta de proteína no fio aqui externo, como também você ingerir a proteína. Como carne, o brócolis, ele tem muita proteína também. Agora, a dica é hidratar seu cabelo semanalmente e a cada 15 dias, aqui na minha mão, tem uma proteína líquida. O cabelo já foi lavado. E aí você vai aplicar a proteína no cabelo lavado, seco. E aí você vai fazer o quê? Aqui, ó, isso aqui, ó, aplico, massagem sempre de cima pra baixo no fio, vai depositar, vai reconstruir essa fibra e com certeza essa sua quebra do fio vai cessar, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, meninas, continuem mandando seus vídeos aqui pro Sempre Bela e vai que na semana que vem não é você que aparece aqui na nossa tela, tá bom? A Marise prometeu uma máscara de ouro. Eu tô muito curioso. Eu quero saber, Marise, que máscara de ouro é essa, amiga? Até eu tô querendo saber. Então vamos lá, né, Fátima? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós estamos com a Gabriela, toda linda, com uma pele maravilhosa. A máscara de ouro, ela é muito conhecida no mercado. A gente já ouviu falar e virou um boom na época, todo mundo usando. Primeiro, pra que que serve a máscara de ouro? A máscara de ouro, ela é antioxidante, anti-age. E ótimo. Tomou sol, vamos lá, aplica a máscara de ouro. Ó, eu tenho clientes minhas que fez lá, tomou sol e fala, Fátima, tô com um pouquinho de mancha, minha pele tá seca. Vamos colocar a máscara de ouro, porque a máscara de ouro, o que ela faz? Ela hidrata, revitaliza, anti-sinais e ela tem uma coisa muito importante. O quê? Muito importante. Todo mundo tem medo, flacidez. Todo mundo tem e a vida acaba te fazendo isso. Vai chegar lá, né? Vai chegar lá. E você pode fazer em casa tranquilamente? Vamos lá, uma vez por semana. Uma vez por semana. Aí, quanto tempo, uma vez por semana eu consigo ver o resultado? Eu sei que depende de cada pele. De cada pele e de cada cuidado, né? Sim, mas de uma cliente assim que você olhou e falou assim, essa aqui eu posso generalizar, tá aí no meio termo. Tá. Ela tá bem cuidada. Três sessões, quatro sessões. Três sessões, quatro sessões, você já consegue ver o resultado dessa força toda que ela falou com sua pele. Isso. Volta. Até aquela saúde. Saúde, é. E ter a firmeza. E iluminação também, tá? Isso é muito bom. É muito bom. Agora, depois disso tudo, a gente só lavar e esperar a coisa toda acontecer. Colocar o produto. Tio anti-age e protetorção maravilha. E sair linda pra brilhar. Fátima, muito obrigada pela sua participação. A Gabriela também. Olha, a Gabriela é da Maxfama, é maxfama.com.br. Obrigada. Vocês mandam umas modelos lindíssimas. Uma mais linda que a outra. Verdade. E a Fátima é lá do Salão Emigueti, que é super conhecido, famosíssimo. O telefone é 3673 3064. E o Instagram da Fátima, quem quiser conversar com ela, é arroba fatima.vieira8, tá bom? Gente, eu agradeço a Deus e agradeço a vocês por estar aqui. O programa é cheio de energia, é um programa maravilhoso. Nosso apresentador tá de parabéns. E olha, ouro, a gente fala assim, axé. Venha, venha, venha mais. Mais energia de ouro, né? Obrigada. Eu vou convidar você pra você ficar aqui com a gente. Não pode ficar aí curtindo. Vai curtindo a máscara de ouro, que ainda não deu os 10 minutos, tá bom, meu amor? Silvinho! Quantas dicas legais, menina. Gostei da dica, viu? Você viu que lá nós falamos... Deixa eu colocar um pouquinho de ouro aqui. Pra quê? Você já cheia de ouro. Vai ficar mais lindo. Vai ficar bancária lotada. Tô brincando. Não, tô brincando. Eu vou falar pra atrair, né? Pra ser verdade. É brincadeira. Olha... Você viu que lá a gente falou de acne. Exatamente. Eu acho que é legal a gente se aprofundar nisso. Você sabe como a acne se forma? Pois é. Será que é uma questão hormonal? Todo mundo vai ter, eu tenho, enfim. Bom, eu tenho um convidado maravilhoso pra dar continuidade nesse assunto, que é muito importante e eu tenho certeza que muita gente quer saber. Sim. Ele vai falar sobre acne e problemas hormonais. Exatamente. É o doutor Matheus Sanromão. Queria convidar o Matheus, por favor. Doutor Matheus, vem pra cá. Ah, por favor. Nosso convidado de hoje. Olá, bem-vindos. Eu quero ser bem-vindos. Tudo bem? Marisa, é um prazer estar aqui. Prazer. O doutor Matheus é endocrinologista. Isso. E a gente vai entender o que que acontece, por que que a acne tá vindo nessa fase adulta. Então, eu vou fazer um convite pra gente sentar. Vamos sentar, doutor. Por favor, fica à vontade aqui. Marisa, fica à vontade. No nosso cantinho, no nosso sofá, tem uma aguinha aí. A nossa sala é sempre bela, viu? Tem uma aguinha aí também. Se aproveitando, quero fazer logo, antes de cara, uma pergunta, doutor Matheus. O que que é a acne, doutor? Muitos pacientes que passam comigo perguntam, tá certo? E querem muito saber. A acne nada mais é do que uma inflamação da pele. Então, é uma inflamação crônica que acomete a pele. E a maioria dos casos ocorre por excesso de produção de sebo. Que é uma glândula que acaba produzindo esse sebo. Pra lubrificação da pele, a gente vai dar a qualidade da pele em si. Tá certo? E isso tem alguma coisa a ver com os hormônios, propriamente ditos? Totalmente. Totalmente? Não tem jeito. Não tem hormônio, não é? Tudo é o culpado do hormônio, né, doutor? É impressionante. Mas quantos trocentos hormônios a gente tem? E quantas funções eles... Muitos, não? Muitos. A gente fica até confuso, né? Aliás, ele deve saber, né? A gente que não sabe, né? A gente que não sabe. Ainda bem, né? Ainda bem. Por isso que a gente o doutor Matheus pra isso. Ainda bem. Pra explicar pra gente tudo, né? Então, é uma questão realmente... Tem tudo a ver com hormônio. Vocês sabem disso, a gente vê os adolescentes, que é aquele pico de crescimento e tem uns que acabam enchendo o rosto e até o corpo de acne. Chega até a dar um pouquinho de dó, que você fala, nossa, que tipo de tratamento que eu posso fazer aqui? A grande maioria vai só pela parte estética e esquece do real fator, da bagunça toda, da transformação, que nem é bagunça, na verdade é uma explosão, é uma transformação que tá acontecendo aqui. Antes da gente se aprofundar nessa coisa hormonal, que tal primeiro a gente ir do lado que a população acaba indo, né? Vamos cuidar primeiro da parte de fora. Então, a gente vai mostrar pra vocês a dermatologista, que ela explica direitinho o que que acontece, como que a gente pode fazer pra tratar e o porquê também tá cometendo tantas mulheres e homens na fase adulta. Olha aí. Olá, eu sou a doutora Fabiana Pietro, sou dermatologista. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre a acne da mulher adulta. A prevalência desse tipo de acne tem aumentado nos últimos anos e ela costuma se dividir em dois tipos. O primeiro, que é aquele persistente, que emenda da adolescência. E o segundo, que é o de início tardio, que costuma aparecer e surgir na mulher após os 25 anos. A característica fundamental desse tipo de acne é que ela é um pouco mais inflamatória, as lesões costumam ser mais inflamadas, ela deixa a pele mais vermelha, mais sensível e tratal requer um tratamento médico também específico e dermatológico. Com relação ao tratamento, nós podemos utilizar os tratamentos tópicos, que são os cosméticos, que o dermatologista prescreve, baseando-se em alguns ativos que são mais específicos, como, por exemplo, o peróxido de benzoíla e alguns cetinoides de última geração. E ele também pode ser tratado por via oral, através de alguns antibióticos, ou também de uso hormonal, como anticoncepcionais. E uma substância também que nós utilizamos com bastante frequência, que se chama espironolactona. Tudo isso tem que ser acompanhado pelo dermatologista, para que ele possa encaminhar o paciente e, eventualmente, se ocorrer alguns tipos de lesões mais persistentes, pode até utilizar laser ou pode até utilizar tratamentos mais específicos na própria clínica. Obrigada. Maravilha. Muito obrigada pela sua participação. Você vê que esclarece muito, mas ainda fica uma dúvida, né? O que aconteceu de um tempo para cá? Para todo mundo na fase adulta, do nada, começar a pipocar acne. O que acontece? Muito disso daí tem a ver com a nossa alimentação. Então, hoje em dia, a alimentação das pessoas, ela inclui muito fast food. São comidas muito gordurosas, tá certo? Fritura, que são coisas que são mais práticas de se fazer e no dia a dia de hoje, quem não tem, né? Uma correria. Então, eles acabam causando, enfim, um excesso de produção de hormônio muitas vezes e o peso também influencia bastante. Mas isso você diz, a pessoa tem que ter uma alimentação ruim recorrente. Um dos fatores, tá certo? Um dos fatores é esse, o qual vai prejudicar, que nem a colega falou, de já começar tanto da puberdade e se estender na fase adulta. Ah, porque você já estava com um distúrbio ali, a predisposição, e aí ela se estende. Mas tem casos que a pessoa nunca teve e do nada pode chegar a ter? Sim, eu já vi também. Depois na fase adulta? O que é muito comum são mulheres que tenham vários policísticos. Então, é o seguinte, na produção do hormônio, o hormônio principal é a testosterona, que o homem tem em excesso, que é o que dá característica masculina. A mulher também tem, só que em uma quantidade mais baixa. O que ocorre é o seguinte, a partir do momento que a mulher, a moça se torna mulher, quando passa o processo de puberdade, ela tem aquela produção de hormônio excessiva. Então, é o que a gente chama de acne vulgar, que é aquela acne que é normal, tá certo? E no homem também pode ocorrer essa parte de acne, principalmente na fase de adolescente. Ela acontece mais, a acne, os homens estão mais propícios ou as mulheres? Tem uma inclinação mais masculina e feminina? Tem, tem. As mulheres têm maior tendência. Tá vendo que chato? Gente, o mundo é injusto! Obrigado, Ana. Tudo é mulher, tudo é mulher. Ah, dá licença, tá bom, desculpa. Pode continuar, por quê? A medicação também é que elas tomam, um regime, um remédio pra alguma coisa, pode surgir também, não? O porquê que a mulher, né, é mais propensa. Isso, a mulher é mais propensa porque é o seguinte, o hormônio feminino, ele é de vento masculino. Então, diferentemente do homem, o homem produz o hormônio masculino direto. A mulher, ela produz o masculino onde vai ser convertido em feminino. Então, muitas vezes essa conversão não ocorre, principalmente mulheres que estão acima do peso, mulheres que têm ovário policístico, isso é muito comum e recorrente. Isso causa infecção. E que tipo de tratamento você realiza nesses adultos? Tanto homens e mulheres, mais mulheres. Tem pessoas que têm também no corpo também, nas costas, a vida. Nas costas principalmente, né? Sim. O local mais acometido é o rosto, a face. Em seguida vem as costas, tá certo? Um dos tratamentos que a gente faz, ele pode ser usado medicamentos de via oral, aqueles que a pessoa toma e ele tem uma ação sistêmica. Então, a gente pode usar desde antibióticos, diuréticos também, que são legais, ou inibidores de formação desse hormônio de testosterona, tá certo? Como também podemos fazer o tratamento tópico, que seria o quê? Cremes. Aplicações. Isso, creme, creme exfoliante, sabonetes. É tudo um complemento. Exatamente. Não dá pra gente só seguir por um caminho, acredito, porque senão você soluciona pela metade, aí acaba voltando. Na grande maioria desses casos, quando você faz esse combo de tratamentos, que eu sei que depende de cada paciente, o resultado, ele é rápido, ou a pessoa sempre tem que voltar a fazer o tratamento, como que é? O início, a gente, bom, a gente acaba iniciando e sempre tendo um retorno, primeiramente, bimestral, cada dois meses, desculpa. Cada dois meses, tá bom. Pra quê? Pra que a gente possa ver a evolução. Tá certo? Porque cada pessoa é diferente, então ela pode reagir à medicação de uma maneira diferente. Muitas vezes ela apresenta alergia, então a gente tem que substituir, entendeu? Então é uma coisa que não tem como generalizar, tá certo? Não tem como passar tudo igual. Mas ela tem cura. Sim. Resumindo. Tem cura, gente! Tem acne, alguém que tem algum adolescente com esse problema, ela vai sumir um dia? Ela vai sumir um dia. Na parte da adolescência é muito comum, porque tem aquele boom de hormônios. Sim, sim. Então é onde vai dar... Uma explosão. Exatamente. Mas tem pessoas que chegam até a ficar com marcas pra vida toda, que requer um tratamento mais profundo, não é? Sim. A partir do momento que a gente tem e diagnostica a acne em si, ela tem quatro fases. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa assim, ah, um cravinho. Aí ela vai lá e tira um cravinho. Esse cravinho em si, ele já é acne, então ela é a forma mais leve de uma acne, então é uma infecção que ocorre da pele, porém não tem uma inflamação, tá certo? E aí a pessoa tira, então a primeira fase da acne sempre vai ser o cravinho. É o cravo, então não tem que tirar? É isso? Não, na verdade, o próprio corpo tende a expelir isso, então ele combate. Nossa, que coisa. Agora, qual é a idade assim que começa a surgir? Tem uma idade pra começar? Na fase adulta ou não? Sim, é mais comumente cometido as pessoas que estão na fase de adolescência. Em crianças pode já ocorrer devido a essa má alimentação que a gente vem seguindo. Então a gente vê isso com frequência, tá certo? Mas geralmente a gente pega, com certeza, na fase de adolescência, adulto. É o adulto jovem que a gente chama, né? Tem gente. Que é muito mais comum. Tudo, assim, praticamente envolve alimentação. O que a humanidade tá fazendo consigo? Eu sei que é gostoso, minha gente. Às vezes tá naquela correria. Ai, não dá pra almoçar, vou comer uma coxinha. É linda a coxinha. Eu também amo, mas a coxinha todo dia... Fala pra mim, coxinha não dá, fala. Infelizmente não dá. Tá vendo? Por que que inventaram? Adorei, adorei. Eu amo coxinha. Mas é complicado. Mas tem que dar uma segurada. A gente não tá falando pra pessoa restringir, tirar completamente do cardápio. Mas equilibrar com coisas mais saudáveis, né? Pro seu corpo drenar legal e funcionar, bacana. Porque se você colocar combustível ruim... Não rola. Não rola, não tá. Coloca combustível ruim no carro, sai do lugar. Não sai, não sai. Não sai. Assim é o corpo humano, assim é a máquina humana, não é? O anticoncepcional, quem... as mulheres que tomam bastante, né? Ele pode fazer... surgir mais a máquina ou não? Ou ao contrário? Isso, é o contrário. É o contrário. O anticoncepcional em si, ele acaba inibindo a mulher de produzir esses hormônios. Então, consequentemente, ela produz menos testosterona, que estimularia... Porém, tem um efeito colateral. A maioria das pessoas que fazem, das mulheres que usam anticoncepcional, acabam ganhando peso. Ai, nem me falo. Se você tivesse que colocar aí três alimentos que as pessoas poderiam evitar, que tem acne agora em casa aí assistindo e falar, evite esses três alimentos. Não pode de jeito nenhum. Quais seriam os três alimentos que você listaria? De uma maneira geral. De uma maneira geral. Principalmente fritura e gordura. Que triste. Fritura e gordura. Doces, oleosos. Chocolate, entra aqui, Marise. Quer chorar no meu ombro? Bom, eu não gosto de chocolate, então, estou feliz. Pode falar. Próximo, três. E alguma outra substância que acabe deixando a pele mais oleosa. Por exemplo, às vezes, usa algum creme ou então... Prestar atenção nesses cremes. Um dos fatores que acaba ocorrendo, as pessoas me perguntam, poxa, doutor, eu uso cosméticos, eu uso creme, hidratante e tudo mais. E mesmo assim, eu ainda tenho as espinhas, enfim, a acne. O que acontece, na verdade, é que muitas vezes o corpo reage contra. Então, é aquilo que eu falei. Tem casos e casos. Tem pessoas que reagem com o processo alérgico. Isso muitas vezes produz muito mais sebo na pele, ocasionando uma maior infecção. Eu imagino. Até assim, a acne, quando você estoura, ali está aquela inflamação aberta, né, gritando. E aí você escuta a história da vovó. Vai pro sol, que seca tudo! Pode fazer um negócio desse ou não pode fazer um negócio desse? Olha, não tem nada na literatura que comprove isso. Que comprove que é real, mas... Que fique no sol. Que muita gente diz que ajuda a secar, enfim, mas não tem nada comprovando. Então, eu acho que seja um tanto, um mito. Se a gente parar pra ver, a gente sabe que em alguns casos, a pessoa, no calor, ela tem muito mais acne. Por quê? Porque ela sua mais, se não tira mais e a pele tende a ficar mais ressecada. Então, às vezes, ela hiperproduz esse sebo que acaba causando a infecção, né? E acho que isso... Seria legal encontrar, né, um especialista como você... Peles morenas ou pele mais clara que tem mais? Ai, desculpa. Imagina tudo, você que parou aí. Eu queria saber de tanta coisa. Eu faço a pergunta aí, você vê. Até esqueci, fala. Já esqueci. Sério, juro que eu esqueci. Esqueci. Eu também atravessei, né? Eu tô grávida, eu esqueço. Pode perguntar. Pode perguntar. As peles mais claras ou a pele mais morena que tem mais acne? É normal? É, em ambas. Não tem uma incidência maior. Em ambas os casos, pode ocorrer acne, presença de acne em si. É muito mais comum o sexo feminino, quem sabe. Mas com relação à raça, enfim, à cor da pele, não tem muita influência. Olha, eu sei que você é endocrinologista, mas você tá também atento nesse universo estético e tal. Você viu aqueles creminhos que a gente passou ali? É peeling de café, aí a máscara de ouro. Você acha que vem a agregar no tratamento, além da sua parte do tratamento interno, do remedinho e das recomendações? O que você acha desses produtos? Eu acho que agrega com certeza, tá certo? A gente só tem que ficar de olho se a pessoa não vai ter nenhuma reação com a medicina, enfim, com o creme que está usando. Às vezes, como eu falei, pode dar um processo alérgico e se, do contrário, a tendência disso acaba somando e melhorando a qualidade da pele. Maravilha. Nossa, só tem a agradecer, que papo bom. Nossa, mas que pena que é tão rápido. É, depois... E podia ficar mais tempo, que com a tarde toda. Vou descontar, vou descontar, que você me pongo. Eu esqueci da pergunta, vou mandar um e-mail pra você depois. Ai, doutor, eu queria uma consulta inteirinha, muito boa. Mas vamos lá, porque ele é endócrino, deixa a gente magra. É, exatamente. Vamos passar os contatos? Por favor, manda ver. Doutor Matheus Sanromão, endocrinologista. O contato, doutor Matheus, é o 291-2984, tá certo? Você atende aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo, no Tatuapé. Ah, que bacana. Ai, maravilha. E também agradecer a participação da Fabiana Pietro, dermatologista, que esclareceu muito as dúvidas. O telefone dela é 2674-5504 e o Instagram é Fabiana Pietro, underline dermato. Tá bom? É arroba Fabiana Pietro, underline dermato. Muito obrigada pela sua participação. Mas vamos fazer o seguinte, aproveitar a consulta aqui, enquanto o pessoal de casa vai tomar uma água, tomar um cafezinho. Um refrigerante, a refri não pode. Aproveita. Pode, pode. Pode, não pode não. Vamos fazer consulta com o doutor? Vamos. Ó, é rapidinho o intervalo e a gente já volta, viu? Até já. Voltamos pro Sempre Bela, viu como é rápido, tá vendo? Só não mude de canal, porque olha, vai perder muitas dicas aqui, viu? Vai mesmo, não pode fazer isso. Eu fiquei sabendo que a senhora foi fazer uma matéria sobre estrias. Pois é, você não acredita. É um tratamento que na verdade as pessoas já fazem no rosto, mas agora você pode fazer no corpo inteiro. E dá um baita resultado. É, pois é. Quer ver? Eu quero ver. Vou mostrar agora. Quero ver. Hoje nós vamos cuidar da sua pele. Eu sei que às vezes as estrias aparecem, por muitas vezes a gente quer evitar. Então, que tal você conhecer um super tratamento que normalmente eles já faziam no rosto, tá? Mas agora a gente tem a possibilidade de fazer no corpo inteiro. Bora lá conhecer. E pra conversar sobre o assunto, nós estamos aqui com a doutora Parise Mourad, dermatologista. Tudo bem? Tudo bom, eu tenho. Não, e tudo bem. Tudo bem. Do lado de gente bonita, assim, brilhante, tudo fica mais fácil. Bom, ela entende bastante sobre estrias. A gente vai falar desse tratamento que já é feito no rosto e agora, graças a Deus, dá pra fazer nas estrias. Tanto pra evitar, quanto pra combater. Antes da gente falar desse tratamento em si, que eu acho que a mulherada vai querer demais. E até homens também podem fazer, porque tem homens que ficam com estria. Eu queria, assim, perguntar pra você o que é realmente a estria. Como é que forma a estria? A estria, ela vai acontecer por causa de uma ruptura das fibras elásticas e colágenas da pele. Isso ocorre por causa de um estiramento da pele repentino. E aí, a gente vai ter, inicialmente, a formação das estrias mais avermelhadinhas, que são um pouco edematosas. E elas vão evoluir pras estrias brancas, que a gente conhece, que são mais atróficas e esbranquiçadas. Na verdade, como é que a gente divide isso? A gente chama estrias de causa fisiológica ou estrias de causa patológica. Então, as causas fisiológicas de estrias são as estrias de crescimento, que são muito comuns, as estrias de gravidez, as estrias porque o paciente engordou por ganho excessivo de peso em um pequeno espaço de tempo. Essas são consideradas fisiológicas. E tem as patológicas, que são decorrentes de algumas síndromes, por exemplo, uma síndrome de Cushing, Marfan, uso de corticoide por muito tempo. São estrias consideradas patológicas. Hoje no mercado tem tanto produto, aqueles colágenos, não sei o quê, porque o colágeno vai indo embora mesmo e a gente precisa, de uma certa forma, repor. Você é de acordo com essas cápsulas? Na verdade, o que acontece? A gente tem uma diminuição da produção de colágeno a partir dos 25 anos. É uma pênis, é triste, é a falha da natureza. Então, o que acontece? Essas cápsulas, esses sachês de colágeno, eles são uma suplementação. Então, o paciente que não se alimenta adequadamente e não tem uma ingesta proteica muito rigorosa, é sempre legal usar um pouquinho da suplementação. Uma outra coisa que é legal lembrar é que, para a produção de colágeno, a gente precisa de vitamina C. Então, a vitamina C, a suplementação de vitamina C também é uma coisa que vai ajudar nessa produção de colágeno. Você falou que quando a gente é mais jovem, isso todo mundo já percebe, é comum, é normal. Quando a gente é mais jovem, tem aquela pele mais durinha, todo mundo no lugar é lindo, né? A gente quer ver assim para o resto da vida. Para sempre. Mas, em contrapartida, crianças, adolescentes que acabam engordando muito nesse período mesmo, tem a propensão de ter a estria com mais facilidade. Por que isso? Quando a gente é mais jovem, a gente tem uma imaturidade desse tecido. Então, quando tem esse estiramento, a ruptura é mais fácil. Então, assim, até em mulheres, quando elas engravidam, quando elas engravidam mais cedo, a chance de elas terem estria é maior do que as mulheres que engravidam já mais para frente. Tem cremes que acabam ajudando também nesse auxílio. Esses cremes, qual é a eficácia deles? Na verdade, o que ele vai ajudar é pela hidratação da pele. Tem alguns componentes que até ajudam um pouquinho mais. Então, a centelha asiática, tem alguns componentes que ajudam mais na estria. Mas é basicamente pela hidratação da pele. Manter a pele bem hidratada vai ajudar. Porque a pele mais seca ajuda na ruptura. Tem uma chance maior dessa ruptura das fibras. Hoje, a gente tem muitos tratamentos que ajudam a recuperar bastante a pele. Tem casos até de 90 e poucos por cento. Parece até milagre, mas é real. Então, você mostra esse milagre para a gente que não é milagre, é realidade? Vamos lá. Vamos lá. Essas são as meninas. A Jennifer vai ser a nossa modelo. O aparelho ali, eu falei, gente, é gigante. Mas é que esse aparelho, ele tem outras funções também. Faz outras coisas, faz cabelo, faz outras áreas. Faz rosto. Só para eu entender, é um microagulhamento com... Rádiofrequência. Com radiofrequência. Nossa, que legal, que junção forte, né? Como é que funciona isso? O microagulhamento é o que a gente já conhece de antes. Então, a gente vai fazer uns buraquinhos na pele e essa reconstituição desses buraquinhos vai passar por um processo de inflamação, tudo, e vai gerar um colágeno novo. E isso vai fazer com que tenha uma superficialização da estria, que era mais atrófica, que a gente tinha falado da estria branca. Entendi, entendi. Cria uma espécie daquela cicatriz, um lugar que é aquela enxadinha, aquele arranhado. Exatamente, aí ela sobe um pouquinho mais. A radiofrequência, ela vai ser na pontinha da agulha. Então, quando a gente chega lá na derme, com a pontinha da agulha, ele vai ter um calor e ele vai estimular mais produção de colágeno. Então, a gente tem tanto o furinho quanto a produção de calor na derme. Que legal, ou seja, você tem praticamente dois estímulos... Dois estímulos diferentes de produção de colágeno. A gente sempre fala, é uma média, três a quatro sessões, mas isso depende muito da resposta do paciente. Então, tem gente... E também depende da resposta, do quanto o paciente se incomoda. Então, às vezes, você faz uma sessão, o paciente já está satisfeito, entendeu? Ah, já está ótimo o jeito que eu gostei, que eu queria e fica bom. E já fica feliz com isso. Eu posso fazer esse tratamento em qualquer lugar? Em qualquer área, não tem nenhum problema. E demora muito tempo para fazer? Para fazer o procedimento? É rapidinho. Na verdade, demora mais o tempo de anestesia, que a gente passa um creminho de anestésico tópico. Legal, ótimo. Dura uma meia hora aí de tempo de anestésico. Para fazer uma meia hora, vinte minutos, a gente termina. Depende também muito da quantidade de estrelas que a paciente tem, né? Sim, depende. E se ela tiver uma área muito grande, aí demora um pouquinho mais. Então, assim, eu quero ver esse processo, como que vocês vão fazer. E aí, a gente vai conversando ao longo para saber se tem alguma contra-indicação, enfim. Que é bom a gente falar, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Então, a gente esclarece tudo aqui. Então, vamos ver como funciona? Vamos lá. Estão vendo aqui a pontinha? Ela é bem dourada. Por quê? É porque as agulhinhas, elas são banhadas a ouro. Ah, mas gente, isso é muito elegante. Isso é chique, elegante. É rico. É fino, né? É fino, é rico. E aí, só a pontinha dela que vai ter a liberação dessa microcorrente para poder ter a ágil frequência. Vamos um pouquinho da faixa etária. Tem alguma contra-indicação? Ou tem um mínimo e um máximo que vocês já têm? Não, na verdade, não tem uma contra-indicação em relação à idade. De paciente bem jovem, de adolescente, quando começa a ter esse estirão de crescimento, elas já querem fazer. E é até melhor. Quanto mais cedo você trata, melhor o resultado. Então, as estrias mais avermelhadinhas, você tem um resultado melhor do que as que já são bem antigas. Agora, o que eu fico pensando, porque depois que você faz um tratamento desse, ainda mais na pele, a gente tem que pensar em relação ao sol. Porque, ai, o Brasil é verão, 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 é muito verão. É o tempo todo. Na verdade, o que a gente pede é para ficar sem tomar sol durante, pelo menos, umas duas semanas, aí, com o tratamento. Enquanto tiver eritematoso, enquanto tiver avermelhadinho, não é legal de tomar sol. De jeito nenhum. Não, porque senão isso pode pigmentar, pode ficar escuro. Então, fazer assim, enquanto vocês estão nesse tratamento, eu vou deixar você fazer até o fim. Ai, eu volto para ver o que você achou e a gente dá as últimas recomendações. Então, quer dizer, Jennifer, que não doeu nada? É super tranquilo. Sossegado? Sossegado. Paz e amor. Ai, que ótimo. Bom, ela não vai precisar de mais de muita coisa, não. Você tem alguma recomendação final para quem está cheio de estria ou quer evitar? Ou um beijo de amor para quem está assistindo a gente? Não, acho que, na verdade, a gente já falou tudo, né? Mas, para evitar mesmo, sim, acho que hidratação, aqueles cuidados que a gente falou de dieta, de hidratar bem a pele, de se hidratar muito bem. E acho que é isso, né? E comer muito bem, que isso é importante. Então, graças a Deus que temos mais um tratamento aí no mercado, que a gente realmente consegue ver o resultado. Muito obrigada pelo seu trabalho. E obrigada pela sua disponibilidade. Manda um beijo para a Fernanda, que se foi. E você que assiste a gente, você sabe que o Sempre Bela é recheado de dicas para você, de beleza, de tratamentos inovadores. Então, continuem ligados no programa, que tem sempre mais dicas para você. Amiga, que matéria maravilhosa! Você viu que incrível! Aliás, eu tenho que agradecer as meninas, elas são demais. A Parise Murad, dermatologista, um beijão que fez a entrevista. E nós realizamos a entrevista na clínica, a Thaís Pepe e todas as meninas, a Fernanda. Um beijo, obrigada pela participação de verdade. Foi demais! Muito legal! Agora, você acha assim, tipo, o preto fica bom para você? Olha, eu acho que muitas cores, acho que todas ficam bem. Quer descobrir? Estou brincando. Que tom de roupa, descobrir assim, tecidos e muito mais para você? Lógico, porque às vezes a gente acha que uma cor fica muito bem, mas não necessariamente fica. Nós convidamos hoje uma maravilhosa especialista, que é a Kátia Marques, consultora de imagem. Ela está aqui, vem cá para a gente compreender. E ela está radiante, né gente? Vinda! Vinda! Dônia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bem-vinda, obrigada. Essa mistura de cores, tem preto, tem laranja, tem tudo aí. Sim, análise cromática. Adorei! Energia. Energia, vibração. Já começou com esses nomes, né? Mas vamos entender uma coisa, que realmente tem cores que você olha na pessoa e fala, nossa, essa cor realçou a sua beleza nossa, essa cor está te dando poder. Nossa, essa cor, você está com cara de milionária com essa cor que muita gente fala. Isso é maravilhoso, a gente precisa conversar depois sobre isso. Nossa, que brilho maravilhoso. Nossa, como sua pele está bonita. Exato, mas em compensação tem cores que deixa a gente cabeça baixa. Ó, 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 transforma. Será que fica bem um bege, um rosa, um cinza para todo mundo? É, não. Será? Como é que você faz essa análise? Tem alguma, a ver assim com relação a frio, quente, inverno, verão, tem a ver? Sim, tem. Conta o estudo disso. Nós temos um trabalho no segmento de consultoria de imagem, uma etapa da consultoria de imagem, onde a gente faz análise cromática. O que é análise cromática? A gente vai ver exatamente a temperatura dessa pessoa, qual é a cartela de cores que favorece essa pessoa. O que te traz suavidade, o que traz luminosidade, uma cor de cabelo, uma maquiagem, uma roupa, para tudo, em todas as ocasiões. Então, assim, essa cartela de cores você vai levar para o resto da sua vida. Então, assim, é um trabalho que você faz, é um teste que nós aplicamos, as consultoras aplicam esse teste. E essa pessoa vai ter sempre aquela cartela. Então, ela vai lá no shopping, ai, peraí, deixa eu comprar alguma coisa. Que roupa? Ai, tem a blusa verde, brarã. Ai, eu quero nessa cor. Essa aqui vai. Porque, às vezes, o que fica bom para você não é o que fica bom para mim. Não. E tem a ver com as estações também do ano. Total. Então, assim, o que é análise? É primavera, verão, outono e inverno. Dentro dessas estações, nós temos subestações. Mas vamos falar primavera, verão, outono e inverno. Então, assim, quando você olha uma paisagem de outono. Sim. Você vê que cor dessa paisagem de outono? Meio fechado o tempo. É, fechadinho. Meio verde, folha seca, aquele laranja. É uma mistura. Exatamente. Então, é exatamente isso daí. Ah, agora que eu entendi. Quando você fala assim, uma primavera, o que você vê numa primavera? Primavera, flores, alegria. Cor. Cor, vibração. Vibração. É isso daí. Colorido. Colorido, sim. Eu gosto. Ela é muito verão. Ela é muito verão. Primavera. Eu queria entender melhor. Você falou que depende da cor da pele. Como que é feito esse estudo? Então, assim, normalmente, se a cliente chega... Vamos falar o Silvinho, o cabeleireiro. Sim. Às vezes, só que ele já é mega, master, expert do assunto dele lá, na cadeira. Ele chega, a cliente chega lá e ele já sabe tudo. Mas, assim, um exemplo. Ah, um pouquinho, né? Vamos ser modésticos, né? Vamos ver. Ah, ele sabe, Clara. Ah, mas é legal a presença. Mas vamos dizer assim, ó. Um profissional que ele só estudou a parte de cabelo ou só a maquiagem. Ele não se aprofundou. Mas é um profissional que tem uma mão de obra excelente. Como que ele vai... A cliente chega na cadeira dele. Ah, e que cor que fica bom pra mim? Ou até com relação à roupa. Que cor que fica bom pra mim? O laranja ou o pink? O branco? E elas perguntam muito isso pra gente na cadeira, você sabe. O branco ou o off-white? É verdade. E aí você fica naquela saia justa, né? Você entendeu? Que cor que você chega numa loja, que cor que eu vou pegar pra mim? O branco? Eu preciso de uma camisa. Uma branca ou uma off-white? Até a gente tem umas imagens pra mostrar pra vocês. Mas aí a gente vai falando em cima delas. Aí você explica, a gente faz tudo detalhado. Ah, olha aí, que interessante. Então ali, ali a gente tá falando de veia. Veia mesmo. Veia, veia. Então, o que que acontece? Se você olhar no seu braço ou nas veias do seu pescoço, você vai ver uma tonalidade. Tá. Qual a tonalidade que você está vendo na sua, Silvio? A minha, ó. A minha tá bem forte, ó. Azul. Exatamente. Azul, ó. Então, o azul é o quê? Ele entra onde? Num tom frio. 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 Aí eu devo usar roupa quente ou fria? Aí você vai te direcionar pra tons frios. Ai, que coisa. Mas por que isso? Não é que assim, às vezes a pessoa gosta de uma cor vibrante. Sim. Eu gosto. Mas só que o que que acontece? O gostar é, ah, eu quero trabalhar com cores vibrantes. Mas dentro da sua cartela de cores, por quê? É onde vai te trazer suavidade. Porque senão, primeiro vai chegar a sua blusa, depois você. Entendeu? Vai te trazer suavidade. Nossa, como você rejuvenesceu. Cor de blusa. Ah, você tá de brincadeira. O seu cabelo, que cor linda que tá. Mas é o tom que tá batendo. É o tom que tá batendo. E a cor quente? Quente. Aí, vamos ver a Marisa. Vamos. Vamos ver a cor da... Marisinha tem aqui a cor verde. Verde. Olha, gente, que interessante. É verde. Então, a veia, num tom esverdeado, ele direciona a uma pele mais quente. É, é verdade. Então, assim, exemplo. Você consegue imaginar a Marisa toda de preto com o cabelo platinado? Não. Vai parecer uma... Não, mas cabelo não. Eu já usei. Eu já usei. Falou. Tá assim mesmo. Você precisa era assim mesmo. Não, eu já falo. Não vai ficar estranho? Não, não ficou bom. Agora, a sua amiga é platinada. A sua amiga é platinada. Você fala, gente, ela é linda. Eu quero ir no cabeleireiro que ela vai. Pois é. Não, você tem que ir aonde que vai ficar bom pra você. Então, essa descoberta das cores, ela te favorece em tudo, pro resto da vida. Nem toda cor fica bem aí que entra pro seu trabalho. Exatamente. E o neutro? É, e o neutro? O neutro é a mistura do quente com frio. Tá? Então, ele vai fazer o quê? Ah lá, ó. Ele vai trazer um tom mais esverdeadinho, meio roxo. Ele fica oscilando. E aí, é onde você pode usar nem tão quente, nem como tão frio. E a roupa pra esse tipo de tom? Tons mais, não vibrante. Entendeu? Só que assim, vamos falar que na consultoria pra análise de cores, a gente não tem como direcionar o neutro. Tá? Eu tô falando aqui só na veia quente e veia fria e veia neutra. Isso é uma coisa. É, é uma coisa. Pra cabelo e maquiagem. Olha que... No caso da Marise, ela poderia estar colocando, por exemplo, um cru? Fica bom pra ela? Fica bom pra ela. É. Um cru... Um nude. Vamos dizer, nude. Nude. Nude fica legal, fica bonito. Eu já vi você de nude. Fica bonito. Você tá elogiou. A nossa vinheta. A nossa vinheta de reveillon. Tô com nude. Tá linda aquele vestido nude lá. Não traz luminosidade? Traz. Isso, então assim, a gente descobriu se você é quente ou fria. A gente descobriu se é quente ou fria. É. Só que daí eu preciso ver em que estação. Qual é o teste? Então, vamos ver essa paleta que você falou. Eu quero entender, porque é muito legal. Paleta é essa. Explica pra nós, Jair. Explica, explica. Então assim, ó. Paleta, verão. Tá. Depois que a gente faz o teste com os tecidos, você faz o teste e põe cor quente, cor fria, cor quente, cor fria. Aí descobriu que você é quente. Aí daí eu vou pra, vamos supor, um marrom escuro ou um marrom mais claro. Eu descobri que de repente você é o mais claro. Eu ponho brilho ou tiro brilho. Brilho ou opaco. Aí você entra em outra estação. Então assim, é um processo grande. É um estudo bem grande que a gente faz. Nossa, mas é um trabalho de dias e dias. Por isso que é pro resto da vida. Pois é, pois é. Vamos ver as outras também, que tem primavera, né? Então isso daí é a conclusão, é o resultado de uma análise. Então essa paleta é a paleta de cores pra uma pessoa que tem a tonalidade primavera. Olha que coisa. Então essa paleta de cores a pessoa vai, ó, então ele tem um nude rosê. Sim. Ela pode fazer nude rosê, ela pode usar aquele roxo, meio rocheado, pra uma maquiagem. Ela pode, ela pode pôr um vestido marsala com uma sombra mais rosê. Então você vai trabalhar exatamente em cima disso. Você pega o cliente e brinca em todas as estações pra ver o que fica adequado. Exatamente. Vamos ver o outono e inverno também? Vamos ver o outono e inverno. Ó, a paleta de outono. Olha lá, cores vibrantes. Imagine uma paisagem de outono. A gente tem um laranja, a gente tem, vamos dizer assim, um céu, meio aquele azul, verde. A gente tem o verde, a gente tem o laranja vibrante. Então assim, é uma paleta, vamos lá, geral na questão de uma pessoa que seja outono. Aham, sou, gostei. Nós temos duas meninas, sim, eu gostaria que você assim, revelasse mais dicas pra gente. Vamos lá, as meninas. Vamos lá, deixa eu apresentar as meninas. Natana e a Juliana. Bem-vinda, meninas. Bem-vinda, Natana. Tudo bem? Ah, e Juliana, bem-vinda. Tudo bem. O que eu acho legal a gente mostrar? Porque assim, hoje em dia, ainda mais a economia, um monte de gente desempregada. O que a gente pensa? Ai, que roupa ou que cor que eu coloco pra chegar, pra conseguir aquele emprego? Faz de conta, então, que a Natana, Natana faz de conta que você tá indo pra uma entrevista de emprego que vai mudar a vida dela. E é uma entrevista de um cargo muito importante, de uma diretoria. Que tom que ela colocaria. No caso dela. Sim. E ela vai chegar lá e vai ser, não vou nem olhar pra ela, vai ser, manda ela embora, não quero contratar a Natana. Sim. Pra errar, vamos errar primeiro. Ah, pra errar, primeiro vamos errar. Vamos errar. Vamos errar. Então vamos lá. Ela, como eu fiz o teste nela, eu já fiz o teste. Você já falou que é tão tranquilo. Eu não vou contar. Eu já fiz o teste nela. Então eu vou direcionar pra algumas coisas que não favorecem e depois o que favorece. Ou até a gente pode fazer ou esta ou esta. Tá bom. Então assim, normalmente pra uma entrevista de emprego, isso eu faço muito o trabalho com empresas multinacionais, porque precisa desse posicionamento. Porque a empresa se posiciona no mercado. Na hora que a empresa chega pra contratar uma pessoa, não tem nada a ver. Ou você vai comprar um produto daquela empresa, que você gostou daquele marketing todo, na hora que você chega não condiz com a imagem. Então vamos lá. Vamos lá. Imagine ela indo pra aquela vaga de emprego, começo do ano, aí tá chegando. Você que tá procurando emprego aí, que tá assistindo a gente agora no Sempre Bela. Lembrando que o que a gente vai mostrar, você não deve fazer pra ir na entrevista. Não deve fazer quem tem esse tipo, esse biotipo. Aí assim, ó. Ah, nós estamos em qual estação do ano? Verão. Verão. Primavera. Não, dezembro. 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 Primavera, verão, né? Vai de quanto é janeiro. Aí a pessoa vem em todas as vitrinas maravilhosas. Eu achei uma camisa laranja linda. Gostei. Gente, ela vai pra uma vaga de emprego. Quem chega primeiro? A camisa. A laranja. A laranja chega gritando. Chegou gritando, né? Chegou mais atenção do que ela mesmo. Então, não. Não foi contratada. Não foi contratada. Não vai de laranja. Agora vamos trabalhar... Arrasar e ganhar o emprego dos sonhos. Arrasar e ganhar o emprego dos sonhos. Aí agora, me diga, aqui... Que legal, viu? Esse eu gosto. Ah lá. Branco. Essa daqui, Kátia. Aí. Cabelão da... Gente, quem chega junto... Quem chega junto... Gostei. Olha a tonalidade da pele dela. O branco traz suavidade. E o que a gente precisa transmitir isso pro mercado? É a suavidade. Que eu vou me comprometer com aquela empresa. Que a minha pele tá clara, eu tô limpa. É, deu uma iluminada na pele dela. Eu tô chegando. Então, ela neutraliza. Então, ela junto com a roupa, chega perfeitamente. Chega perfeitamente. Muito bem. Garantia do emprego. Garantia do emprego. Vai começar o ano, né? Maravilha. Com o emprego bacana. Viu que dica bacana? Tem mais, né? Tem um acessório. Ai, mas eu quero de acessórios. Eu preciso colocar acessórios. Tem que tomar cuidado com esses acessórios, meninas. Ela me coloca um dourado. Vamos colocar aqui perto do rosto. Um brinco. Tá, um brinquinho. Dourado. Quem chega primeiro? Ai, o dourado, claro. Dourado, né? Aquela blusa branca que você gosta. Não, não dá. E não é réveillon, né? Né? Pelo amor de Deus. Ou o brinco prateado. Porque mulher gosta de um acessório. Muito. Mas tem que ser delicada. Tem que ser delicada. Tem que pensar numa coisa mais delicada. Então, você entende que ela é o quê? Então, a nossa modelo, ela entra pra um inverno. São paletas mais, cores mais frias, tonalidades vibrantes, porém fria. Sim, sim. Tá? Gente, que demais. Bom, mostramos as possibilidades pra você. Você tem que estudar direitinho e ver seu tom de pele. Aí, outra situação, você liga pra Kátia pra resolver seu problema. Aí, eu deixei até aqui, ó. Eu coloquei aqui o dela. Que seria essa daqui, ó. Ah, legal. Ah, que legal. Isso influi em maquiagem também, né, Kátia? Influencia em tudo. Olha que legal o trabalho dela faz. Maquiagem, cabelo, tom. Cabelo, tudo, tudo. Ai, Kátia, eu não aguento mais esse cabelo preto, escuro. Que cor que eu posso pôr? Aí, você vê as possibilidades. Aí, a gente vê. Ela vem com a cartelinha dela de cores. Entendeu? Ela vem com a cartela dela de cores. E aí, em cima dessa cartela de cores... Arrasou. Ótimo. Vamos ver com a Juliana agora? Vamos ver a Ju. A Juliana, a Emy, que tem a pele mais clara. Qual é o ponto que favorece pra Ju? A Ju. Vamos lá. A menina é iluminada, né? O que você passou? O que você passou? Me conta. Ela é iluminada, né? Ela é iluminada muito. Eu acho que alguém iluminou ela. É. Agora, vamos pôr aqui, ó. Vamos ver aqui. O ponto que favorece pra ela? Não, que não favorece. Ah, que não favorece. Que não favorece, tá bom. Juliana também faz conta se ela procura emprego. Tá procurando emprego? Não. Tá procurando emprego? Olha isso, já tá procurando emprego. Essa é de verdade. Cara sofredora, né? Não vai apagar. Não, não transmite. Dá uma apagadinha. Apaga. O chefe não vai gostar. Essa menina não dá segurança. Não sabe por quê? Que só a luminosidade dela já traz a credibilidade dela. É. Então o que a gente precisa trabalhar? A luminosidade dela. Que é o quê? Vamos trabalhar com uma cor que vai favorecer. Agora pra ganhar o emprego. Pra ganhar o emprego. Depois vamos falar da festa? Vamos lá. Dá pra falar da festa? Dá sim. Olha, dá bem rapidinho, dá. Então esse aqui, ó. Segura aqui. Lude. Nossa, esse cabelo. Ó, esse aqui. Aí, pronto. Ela tá indo procurar o emprego. Aham. Deu certo, gente? Você acha que deu suavidade no rosto dela? Eu gostei. Você acha que a pele pêssego dela transmitiu mais? Deu tranquilidade serena, né, Marisa? 40 mil, 40 mil. Minha filha, ficou lindo. Rica, né? Um detalhe que faz toda a diferença. Executiva, não é? Vamos mostrar de festa, porque vai. Agora imagine, agora imagine ela com toda essa luminosidade que ela tem dela. Essa coisa dela. Que é natural dela. Ela quer ir pra festa do branco. Sim. Tá. É o Reveillon. É o Reveillon. É o Reveillon. É o Reveillon. Reveillon. Falta alguns dias pra chegar o Reveillon daqui a pouquinho. Olha aqui, ela chegando pra arrasar. Nossa. Um off-white com brilho. Nossa senhora. Nossa. Arrasou. Arrasou. Arrasou? Chegou. Vocês são muito lindas, viu, meninas? Nossa senhora. Boa. Gostei. Gostou? Olha o olho dela, como dá mais brilho. Tá. E olha, vocês viram que o estudo é feito a partir de tudo. De todas as cores. Você tem não só a pele, a veia, o olho. Tudo, tudo, tudo. Tudo mesmo. É completo, Maria. Mais um, mais um. Vamos falar de acessório. De acessório, do acessório pra ela. Vamos lá, já tem, pô. Isso aqui é bom, sempre bela. Pode tudo. Tudo a gente pode. Que acessório que a gente coloca nela? Vamos ver que acessório. Tá. Acho que o cabelinho dela vai pra frente. Aqui, eu ajudo. Isso. Um acessório. Prata. Tá. Um colar, por exemplo. Eu colocaria... Não, eu não gostei. Olha, gente, isso aqui. Dourado, brilhoso. Não, 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 porque ela tem um dourado aqui. Você viu que deu um pouco de olheira nela, com prata? Sim. E você falou agora há pouco, com a gente aqui nos bastidores, que quando você coloca, e aí você daqui a pouco começa a revelar pontos negativos. Sim. Fala um pouquinho disso, rápido. Depois de cinco minutos que você coloca o tecido aqui na frente, ele começa a te trazer sombreamento na olheira. Coisa que você nem tem. Coisa que você não tem. Começa a trazer aqui, ó. Escurece aqui. Olha aqui. Não parece que ela tá roxa? Não parece que ela tá roxa? Fechou aqui, ó. Não parece? Cara, muito louco. Isso, adorei. É muito. Então, é cinco segundos. Você põe o tecido, você olha no espelho e você começa a ver. Isso já identifica na hora. Gente, eu quero agradecer muito, que foi demais. Que pena que o tempo é curto. Não deu, o tempo acabou. A gente vai aproveitar ela aqui pra fazer umas consultorias. Agradecer a Kátia Marques, consultora de imagem. Você tem um Instagram, algum contato pra passar? Sim, tenho. Por favor, pode passar. Então, o site da consultoria é imageconsulte, com temudo. E o meu Instagram é Kátia Marques. Dois R's no meio. Mara Marques. E agradecer também a Nathana Lopes e a Juliana A.M. Da Max Fama, maxfama.com.br. Muito obrigada, viu, meninas? Muito obrigada. Legal, né? Pode fazer um convite pra elas? Vamos fazer o convite? Pra gente encerrar, né? Não, não, não. Um convite pra essas meninas, que no próximo domingo, às cinco da tarde, nós temos um encontro aqui, no Sempre Jaro. Mas a gente vai encerrar te lembrando que vai ter um especial de Natal. O programa vai estar lindo, recheado de dicas e tudo muito especial, porque Natal a gente sabe, né? É um momento gostoso. É um momento de festa, de alegria e, claro, de muitas dicas pra você entrar o ano sempre bela. Então, vamos encerrar esse programa com muito beijo pra você e até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.